Oh, 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 esse é o DJ Nano, moleque, esse era o Femin Toca a buceta da sala desgraçada Toma pica, toma vara Então parabéns de palhaçada Vai, desce a buceta dos caras Desce a buceta dos caras Vai, mulher daquele jeito Cujia tropa gostoso te banha Desce a buceta dos caras Surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Vai, surra de pau, surra de pau Surra de pau na piranha Oh, 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 esse é o DJ Nano, moleque, esse era o Femin Toca a buceta da sala desgraçada Toma pica, toma vara Então parabéns de palhaçada Vai, desce a buceta dos caras Desce a buceta dos caras Vai, mulher daquele jeito Cujia tropa gostoso te banha Vai, mulher daquele jeito Cujia tropa gostoso te banha Surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Vai, surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Vai, surra de pau, surra de pau Surra de pau na piranha